Quem vê a Cristina em casa com as filhas não imagina o quanto foi longo o caminho para chegar ali. Ela morou oito anos nas ruas, época em que chegou a perder a guarda da mais velha. Mas com o incentivo do Cozinheiros do Bem, ela e o marido ganharam a confiança que precisavam para mudar de vida. Eles não só davam um prato de comida, mas eles davam amor, eles davam atenção. Quando a gente está nas ruas, a sociedade nos rejeita. E eu sei o que é a rejeição. Isso dói muito. E é muito lindo esse trabalho deles, né? Porque a nossa autoestima, ela está lá embaixo. E ele chega de uma forma que deixa a gente com a autoestima da gente lá em cima, né? Antes da pandemia, o coletivo auxiliava exclusivamente pessoas em situação de rua. Mas do ano passado para cá, os pedidos de socorro só aumentaram. E foi preciso ampliar a atuação. Em 2020, o grupo ajudou famílias em 60 comunidades de Porto Alegre. A gente sabe que a gente está longe de acabar com a fome, ainda mais nesse momento. Sendo que os números têm cada vez mais aumentado. A gente não tem um número oficial da população de rua atualmente em Porto Alegre. Mas a gente sabe que esse número cresceu demais, assim, desde o início da pandemia. Essa crise, não só sanitária, mas financeira, é tão grande que hoje nós recebemos pedidos de pessoas que até pouco atrás eram classe média, sabe? E que realmente hoje estão passando dificuldade com falta de alimentos. Além de preparar e entregar marmitas, o Cozinheiros do Bem também distribui cestas básicas, roupas e calçados, produtos de higiene, gás de cozinha. E com a chegada da pandemia, também instalou pias nas ruas para lavagem de mãos. Mas está difícil continuar o trabalho, pois as doações caíram drasticamente em 2021. Cada vez pior e nesse momento, assim, algo praticamente indescritível. No início da pandemia, gerou uma grande onda de solidariedade, onde as pessoas realmente doaram muito. Só que da mesma forma como esse estoque cresceu, os pedidos de socorro cresceram e esse estoque zerou. A gente está, aquele velho ditado, vendendo o almoço para comprar a janta. E coisas que nunca aconteceram no Cozinheiros do Bem, como a gente ter que cancelar uma ação por falta de alimentos, vieram acontecer nessa pandemia, sim. Cada um de nós pode contribuir para reduzir a fome e levar um pouco de conforto às pessoas que estão precisando de ajuda na cidade. Para doar, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou fazer um pix para o endereço que está na tela. No aniversário da capital, vai acontecer um grande drive-thru do Comitê Popular de Enfrentamento ao Covid, que reúne diversas entidades, incluindo o Cozinheiros do Bem. É só chegar de carro no Largo Zumbi dos Palmares, das 10 horas da manhã às 7 da noite, e entregar a sua doação. Legenda Adriana Zanotto